Xangô Ele mora na pedreira Mas vem aqui no Congá Quase toda quarta-feira Mandado por Oxalá Xangô é justiceiro E veio de Aruanda Baixar neste terreiro Dos filhos de Umbanda Xangô é justiceiro E veio de Aruanda Baixar neste terreiro Dos filhos de Umbanda Salve seus filhos de fé Com o seu babalaô Que já sabem como é A justiça de Xangô Ele mora na pedreira Mas vem aqui no Congá Quase toda quarta-feira Mandado por Oxalá 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 Obrigado.